Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Estou no meu canal. It's called Chateau de Jordanes It's a kind of, as I saw online, kind of mall I think And you have to pay entrance fee And kind of museum or mall, I don't know And this is not our residential area There are many plants, companies, industries here There is no business here Not like business shops or stores Well, guys, I'm here in the middle of Chahy And this is not a residential area, it's more industrial This place is called Chateau de Jordanes Chateau is a castle, right? In French It's a castle in Jordanes And I don't know exactly what it is I took this stuff here As I saw on the internet It's like a museum With shopping There are stores, restaurants And you can pay for an entrance fee que não é barato, o Entrance fee não é muito barato, é cerca de US$ 200,270, cerca de US$ 7, quase US$ 7, quase US$ 7, foi mais caro, acho que no passado era coisa de US$ 10, parece que no passado era coisa de US$ 10, e esse é um distrito industrial, então hoje é sábado, é empatia, há muitos turistas lá já, eles vêm aqui para gravar fotos e vídeos como eu, bom, já tem uma galera aí fazendo a fila para comprar o ingresso lá, a entrada E olha aí, vamos ver em casa, aqui também é uma guia de tour de dentro para ver algo sobre o fábrica muito bonito algumas pessoas spentam 4 horas aqui according to some reviews that I saw but I don't know, maybe I spent 2 horas should be enough ok, now it's open let me see, let me buy my ticket yeah, it's 200 now I don't think it's worth 200, it's quite expensive ok, let's buy the ticket oh, here I am I am inside the area of the castle I mean, the chateau chateau is castle in French they gave me the ticket or coupon discount coupon I want to buy something inside a map and this is to withdraw prices this is a map, I don't know what this is all in Chinese this is a map this is a map there is a map in English let me see let me see there is an English map there is a bistro, cafe, store that's it this is a map of the place the map of the castle I just found out that I just found out that Jordan is that I never heard about but I think it's famous for the skincare product well, guys we are here so we are here in the castle Jordaners from what I'm seeing is a brand of cosmetics for skin this is the place of the castle of the castle here there is a garden of the castle of the castle of the princess of the castle of the castle this is the tradition Princess Ness Garden there is a garden here a small garden let me see the bathroom I thought that the bathroom we can't miss you know in the Philippines they call the WC they call CR that means comfort room there is nothing special here maybe inside the the mall well, let's look at the garden let's see the garden there is a fountain here and there is another fountain inside according to the map so actually this is I think it is a factory inside so they make this skin care product here inside there is a guided tour to see it well, apparently there is a this is a factory in fact there is a factory in the house there is a factory there is a factory here É uma fonte bonita até É uma fonte bonita, é melhor do que eu esperava Se você viu um de meus vídeos sobre o Chimei Miseu Chimei Miseu tem esse nome por causa do Chimei grupo, um grande grupo em Taiwan Ele também tem um tipo de arquitetura europeu Bom, se vocês viram em um dos meus vídeos Tem um museu chamado Chimei Chimei levou esse nome por causa do grupo Na verdade pertence a um grupo Chimei Mas o local é maior que esse aqui Mas também foi inspirado em um estilo europeu Rui, ele é um homem Quer ver o movimento aqui Às vezes não tem uma fila Não tem uma fila Aqui são um monte de gente Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Ok Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Um... Tables Chairs, sobre o que é Tem alguns fichos lá Aqui é uma barra, acho que não está aberto ainda. Aqui é uma barra, acho que não está aberto ainda. Aqui é uma barra, acho que não está aberto ainda. Aqui é uma barra, acho que não está aberto ainda. Aqui é uma barra, acho que não está aberto ainda. Aqui é uma barra, acho que não está aberto ainda. Aqui é uma barra. Aqui é uma barra. Aqui é uma barra. Aqui é uma barra como o dentist. Aqui é uma barra eu viro. Oente também está aberto. Aqui é um barra aqui. Esse aqui Obrigado. 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 Vamos ver. Aqui é o Phil Freyce Brasileiro Aqui tem música brasileira Eu sinceramente não curto música brasileira Música Vou cortar o vídeo e tirar o som Música 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 Esse é o restaurante Cafeteria Aqui é muito caro R$200 Para uma copa de tea Eu não gosto disso Vamos ver o mercado Olha o preço Esse é o preço do ice cream R$3 por uma copa Olha o preço R$3 americanos por uma bola de sorvete Mesmo com cupom de desconto É muito caro R$1 Não, eu tô com r$1 Vergonha Muito obrigado Norte Norte Estou com a r$1 Estou com o negócio Que eu acho Muito obrigada Porque parece-ce que é um pouco Que eu estou comendo Essa é outra área externa, outra missão, eu quero dizer, outra montanha Vamos lá depois, vamos ver aqui Acho que a música não combina muito com o local O povo aqui às vezes gosta de música brasileira, uma bossa nova Oh, this is Brazilian sound And I think it doesn't match the place Because this here is European style E aí 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 O restaurante aqui O restaurante é só um restaurante so the prices ranging from $200 to $400 for a dish the kids place and more products here this is the serum Jane Doe Stills I never will these are the places like Salampas Mona Lisa Van Gogh here is the price of the soups here it's about $8 U.S. Dollars T-Shirt nothing special this is the women's toilet much nicer here is the breastfeeding room here 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 the gallery here 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 there here 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL